O vento sopra devagar, fazendo eu pensar no passado Recordações de um tempo que ficou pra trás, pra trás São muitas coisas pra lembrar, lições já aprendidas Que na verdade nos falam das coisas da vida O que importa é o amor, quem te acompanhe por onde você for O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós O que importa é saber, que o futuro só pode prometer Nas emoções que também serão passado, lembranças de amor Meus pensamentos vão pro ar, trazendo muita coisa de volta Recordações de um tempo que não volta mais a mais São muitas coisas pra sentir, são emoções vividas Que carregamos no peito pro resto da vida O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós O que importa é saber, que o futuro só pode prometer Nas emoções que também serão passado, lembranças de amor O que importa é o amor, que te acompanhe por onde você for O que importa é que o amor esteja sempre dentro de nós O que importa é que o futuro só pode prometer Nas emoções que também serão passado, lembranças de amor Nas emoções que também serão passado, lembranças de amor Nas emoções que também serão passado, lembranças de amor Legenda Adriana Zanotto